Aleluia! Esses dois aí são neto e esse filho. E eu estou feliz, sabe por quê, irmão? Porque eu estou indo embora melhor do que eu cheguei aqui. Está ao lado do pastor Francisco, que foi o primeiro pastor nosso aqui no Paraná, que nos atendeu em Camorão, o pastor Albertino Correia. Estou feliz porque nós estamos se unindo. E nós temos que se unir para ir embora. Oh, rápido! Eu me chamo Luiz dos Santos Leal. Um dos primeiros no estado do Paraná que aceitei a mensagem de Elias. Deus me tirou dali e estamos caminhando até agora. E coopero com o pastor Ezequiel na cidade de Tupansi, uma cidade maior do Brasil, que chama-se JS. Amém! Deus abençoe.